É, no mínimo Um certo vereador da oposição não interessa o nome Mas que fechou o hospital E eu lembro muito bem o que a senhora disse Ela falou assim ó Ela não mostrou o hospital novo Ela mostrou a parte antiga Que nós vamos começar a reforma agora E vamos até climatizar Essas enfermarias, que é a segunda etapa Mas ela devia ter entrado na parte nova Pra mostrar que salva vidas Que salvou já várias vidas Que irá continuar salvando vidas Essa ela não mostrou Aí ela foi fazer uma entrevista com a pessoa lá Olha, mas essa parede tá suja É verdade, tá suja? Tô aqui pra esconder e mentir pra ninguém Nós vamos limpar a parede Só tem que tá suja, a gente pode limpar Agora, aí a pessoa respondeu pra senhora Na sua época, na América não tinha isso É verdade, não tinha isso Porque eles fecharam o hospital Se eles fecharam, não tinha Porque ninguém ia ver Porque eles fecharam, ninguém tinha o que mostrar Porque tava fechado Além de reabrir, que foi a primeira atitude nossa No meio de governo Nós construímos no hospital Construímos no hospital E vai ter outro, né? Eu quero aqui Vai ter um outro lá, né? Já estamos economizando pra construir o segundo Segundo hospital E eu tive aqui a oportunidade De conversar com a doutora Márcia Marinho Doutora Márcia, um abraço pra senhora Que Deus possa lhe abençoar, lhe conduzir E lhe manter em plena saúde Com todo vigor Que seja possível Na visão de Deus Pra que a senhora possa contribuir com esse município Já contribuiu muito quando a prefeita foi E agora tá contribuindo como parceira Como mãe do vice-prefeito Meu amigo Paulinho Meu irmão Paulinho E que tem muitos ajudados Eu comecei por mais de uma hora Com a doutora Márcia Marinho Ela disse Fábio Eu estou lá no SEAM Eu estou voltando a atuar Como profissional da medicina Estou no SEAM E aquilo que eu vi no SEAM É uma coisa jamais vista no Brasil O que nós temos no SEAM É uma coisa grande demais Nós temos a melhor planificação do Brasil Hoje Hoje Tá chegando em Caxias Uma equipe do Mato Grosso Pra conhecer a nossa planificação É o pessoal do CONAS Inclusive Tá vindo lá pro SEAM Pegar o exemplo E levar pro Mato Grosso Na segunda semana de dezembro Tá vindo pra Caxias O Albert Ades Tá vindo pra Caxias Pra passar uma semana Olha Um dos maiores hospitais do Brasil O maior hospital do Brasil Tá vindo pra cá Pra ajudar Mas tá vindo pra cá Pra levar as informações De como as coisas funcionaram Então assim A doutora Márcia Marinho Me contou tanta coisa Que as vezes Até eu desconheço É verdade Assim Ela falou assim Fábio Lá o atendimento As crianças Ela tem lá Fisioterapeuta Assistente social Psicólogo Pediatra Nós temos ultrassonografista Endoscopista Todos o aparato Pra criança Tem lá Aquelas gravidez De alto risco Desde quando a criança Tá no ventre Até o momento Que nasce Só uma informação a mais Lá é o seguinte A pessoa Quando marca o atendimento Ela é atendida Por sete profissionais Diferentes No mesmo dia É o horário Com dia e hora marcada Se a pessoa marcar um horário E chegar no outro horário O horário já é de outra pessoa É isso que eles estão vindo copiar Entendeu? Eles estão vindo copiar É como o Julio Mar disse Se você pega uma criança Recém-nascida Se você pega uma criança Inclusive no leito Ainda no No besta Na barriga Da mãe Ela é atendida Por sete profissionais Quer queira Quer não São sete profissionais No mesmo dia E horário marcado Com todo o aparato Necessário A mulher chega lá Com o filho E vai ser atendida Pelo primeiro Passa pelo segundo Pelo terceiro Até chegar ao sétimo É uma bateria De profissionais Uma bateria de exame Isso Com isso A nossa perca Dessas crianças Tem sido o mínimo possível Está aí O que precisava Caxias Para melhorar A saúde da mulher E a saúde Dos neonatais Das crianças